Oi gente, eu sou Aline Costa, sou filósofa. A minha pesquisa é sobre o colapso ecológico e esse conceito de antropoceno, que vem sendo tão debatido nos últimos anos. E eu vim hoje falar um pouquinho para vocês sobre o livro mais recente do filósofo francês Bruno Latour, que saiu em português recentemente pela Bazar do Tempo, com o título de Onde Aterrar, e para o qual eu tive a alegria de escrever o pós-fácil. Bom, então já indo diretamente para o assunto, talvez o que explique o sucesso, o grande sucesso que esse livro tem tido recentemente, desde sua publicação, seja a potência da hipótese que o Latour levanta nesse livro, que ele chama de uma hipótese de ficção política. É uma hipótese que ocorreu a ele logo após a eleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e o referendo Brexit, por meio do qual o Reino Unido deixou de pertencer à União Europeia. Então, o Latour diz que ficou realmente bastante impactado com esses dois acontecimentos recentes, que acontecem justamente no momento em que a questão climática se coloca de um jeito incontornável, em que a gente constata com cada vez mais força de que a Terra está mudando o seu regime climático, e que é preciso a gente fazer alguma coisa, e nesse exato momento, diante desse problema que a gente vê, a eleição de líderes, que ele chama de populistas, ou elites obscurantistas, como ele também se refere no livro, que não só seguem com projetos econômicos, políticos de devastação ambiental, investimento em combustíveis fósseis, em mineração, esses projetos que trouxeram a gente, colocaram a gente nesse problema do colapso ecológico, como também negam a própria existência de uma crise ecológica, como seguem vivendo e propondo um modo de vida, make America great again, um modo de vida completamente incompatível com a realidade que a gente está vivendo, a realidade ecológica, a situação de emergência climática que a gente está enfrentando agora. Então, a hipótese que o Bruno Latour levanta nesse livro, que ele chama de ficção política, é que a gente não vai entender nada da geopolítica dos últimos 40 anos, se a gente não colocasse a questão climática no centro, porque para ele, essas elites obscurantistas, apesar de elas negarem o aquecimento global, isso é só para ganhar tempo. Na verdade, elas entenderam muito bem a ameaça e teriam decidido, em vez de repensar o seu modelo de desenvolvimento, o seu modelo de progresso, os seus projetos econômicos, elas teriam decidido dobrar a aposta e seguir investindo, sim, nesses projetos, anos, ainda que não sobre mais terra para todo mundo, que não haja mais mundo, ainda que isso custe realmente a própria degradação da terra, e eles vão garantir os privilégios para eles, que seja por algumas décadas, mas isso para eles é suficiente, segundo a hipótese do Latour. Então, ele vai dizer que é preciso que a gente entenda os fenômenos recentes, os problemas políticos recentes, globais, desde o aumento das desigualdades, o avanço do neoliberalismo, ele chama de desregulação, desregulamentação, a crise migratória e o fenômeno que tem ganhado cada vez mais espaço do negacionismo climático, é preciso que a gente entenda tudo isso como o mesmo fenômeno. O resultado da percepção de que, de algumas elites, de que efetivamente não há terra o suficiente para os projetos de desenvolvimento delas e a decisão deliberada de, cinicamente, negar o problema e continuar e deixar as pessoas para trás, e deixar uma terra degradada para todos nós. Então, essa é a hipótese do qual o Latour parte, e ele vai dizer que, embora justamente nos últimos 40 anos, a gente tenha entendido, percebido de forma confusa, que essa incompatibilidade entre o crescimento econômico e preservação ambiental, que inclusive essa incompatibilidade estava no cerne dos movimentos ecológicos que eclodiram no século passado e que também se intensificaram na virada do século, quando a gente pensa os movimentos de antiglobalização que aconteceram mais ou menos nos anos 90, 2000. Sobretudo, eu falo um pouco sobre isso no Pós-Fácil, sobretudo no caso brasileiro, isso é muito importante, que foram movimentos absolutamente cruciais, fundamentais para que a gente colocasse na pauta as questões dos direitos indígenas, da preservação ambiental e que essas coisas começaram a se conectar nesse momento, essa percepção de que as promessas da globalização não poderiam se concretizar porque existem justamente limites planetários para elas, o que acontece é que o que a gente percebeu de forma mais ou menos difusa, então há uns 30 anos, essas elites obscurantistas perceberam de forma bastante clara, só que eles operam pela negação, eles perceberam e negam e construíram um projeto político, um projeto de mundo que vai na exata, exatamente oposta, um projeto oposto ao que deveria ser feito. Por isso que o Latour fala que mais do que negacionistas, eles são escapistas, é como se eles quisessem escapar do mundo, erigir muros, barreiras, para deixar a horda, essa horda de pessoas que também têm o direito à terra, têm o direito a recursos, mas que não vão ter, porque... Deixa eu fazer essa parte de novo... Então, o Latour vai dizer que... Me perdi... Que sim, então, na virada do século, os movimentos antiglobalização também se alimentaram dessa percepção de que havia uma incompatibilidade fundamental entre as propostas, os projetos e as promessas da globalização e os limites planetários, foram essas elites que perceberam muito bem o tamanho da ameaça e, a partir daí, eles começaram a prometer um mundo estranho, é um mundo que o Latour vai chamar de fora do mundo, é como se fosse realmente uma saída do mundo, eles vão continuar com esses projetos irreais de desenvolvimento, mas vão prometer proteger as pessoas atrás de barreiras identitárias, atrás de muros, para preservar essa América que vai virar great again, segundo a proposta desses líderes. Então, o que o Latour vai dizer é que isso que a gente está vivendo hoje, essa ampla adesão ao que eles chamam de populismo, no fim das contas, não se trata de uma ignorância ou de uma falta de entendimento, falta de clareza das pessoas que votam e que seguem esses líderes. Trata-se, demonstra uma profunda desorientação, porque essas pessoas, já essas pessoas haviam sido prometido que a modernização ia alcançá-los, que eles iriam ser beneficiados por essa modernização e o que eles estão vendo agora é que eles são abandonados, estão sendo abandonados que, se eles não tentarem buscar proteção em algum lugar, eles vão ficar para trás numa terra degradada. Então, o que o Latour vai propor para a gente contrapor essa decisão deliberada e essa loucura de tentar se proteger para fora do mundo, que a gente vê não só na proposta de governo de forma política do Trump, mas também a gente pode dizer que a gente vê aqui no Brasil, na eleição do Bolsonaro, propor que a gente seja capaz de reconectar as questões sociais com as questões ecológicas, mas dessa vez de uma forma mais potente, não só percebendo a terra como uma natureza a ser protegida, eles dizem que essa foi a fraqueza da ecologia, a ecologia não pôde, não soube reconhecer a terra como um agente, como uma entidade capaz de reagir às investidas da modernização, da globalização, uma terra que efetivamente tem uma terra com a qual a gente precisa prestar atenção para não desarranjar os principais processos ecológicos que dão sustentação para a nossa vida. Então, ele vai dizer de um jeito muito interessante que se a nossa concepção de desenvolvimento e nossos projetos de liberdade se basearam numa ideia de organizar e melhor distribuir o sistema de produção, de pensar então como é que a gente lida com recursos naturais, transforma esses recursos em riquezas e distribui essas riquezas, ele diz que agora a gente vai ter que ser capaz de dar um passo atrás e começar a pensar não só em termos de sistema de produção, mas em termos de sistemas de geração. Quais são os processos ecológicos que permitem efetivamente a constituição desses recursos dos quais nós dependemos para viver. Ele não vai propor mais chamar de recursos, ele vai falar de agentes, enfim, tem todo um vocabulário laturiano aí de transformação para que a gente entenda que não se trata mais de uma natureza, mesmo uma natureza que simplesmente estava aí na modernidade, mas entender esse novo ator, que ele chama de terrestre, como um novo agente político com o qual nós precisaremos aprender a negociar. Então tem toda uma discussão no livro também sobre essa, o que é preciso, qual que tipo de conversão a gente precisa fazer para ser capaz de encarar o terrestre, de encarar de frente esse ator que as elites obscurantistas perceberam e resolveram dele fugir. Nós precisamos ser capazes de encará-lo. Então a potência do livro, eu acho, está em colocar, em atribuir a questão climática a seriedade que ela merece, em termos de entender como é que ela organiza efetivamente a política contemporânea, e de ajudar a gente a entender, talvez, nos ajudar a relançar a ideia de ecologia, os movimentos sociais, em bases outras, em bases mais condizentes. Deixa eu refazer essa parte. Bom, então eu acho que a grande potência do livro, a grande contribuição para entender o nosso momento atual, vem dessa profunda seriedade ou centralidade que a questão climática recebe, e ela realmente merece receber essa centralidade, porque é uma questão que talvez seja a maior ameaça já enfrentada pela civilização e por diversas outras espécies que vão ser impactadas, por isso que estão sendo impactadas por esse problema. Então o Latour leva muito a sério a questão climática a ponto de colocá-la no centro do entendimento da política contemporânea. E faz muito sentido quando a gente observa as relações, esses mesmos líderes, que são os líderes que continuam investindo em combustíveis fósseis e continuam negando a mudança climática, são os líderes que em alguma medida estão também fazendo promessas, sem dúvida irrealizáveis, de oferecer uma certa proteção para aqueles que os seguirem. Mas como é que eles vão protegê-los da reação ou da intrusão desse agente, dessa intrusão do terrestre nas nossas vidas? Como é que a gente pode continuar sonhando com liberdade e prosperidade sem dar conta do que o Latour vai chamar dos processos mais primordiais de subsistência, aquilo que nos permite estar aqui existindo e coexistindo com outros seres. Então a importância, eu acho, é de colocar, situar a questão climática no centro da política, não como algo acessório, algo no qual somente a ecologia deveria se ocupar. de tratar também, lidar com essa polarização, digamos, com os seguidores de Trump, mas também do Bolsonaro, não como pessoas ignorantes, mas com pessoas que podem ser convencidas de que aquele projeto é irreal e que a gente precisa oferecer um projeto mais interessante e mais consistente de existência nessa terra. Então o Latour parece apostar nessa possibilidade de que, o que ele chama de um movimento geossocial, que as questões ecológicas efetivamente permeem a política e se convertam num atrator, numa potência, a gente pode até dizer revolucionária, que nos permita enfrentar esses negacionismos e esses líderes com promessas irreais e efetivamente começarmos a nos orientar de uma forma mais condizente com a situação ecológica atual. Bom, então, era isso. Recomendo muito o livro, é um livro super importante para quem está interessado em pensar política, ecologia e como é que essas coisas se combinam na atualidade. Bom, e acho que é isso. Obrigada, gente!